Viva irmãs e irmãos na fé, vou ler apenas um resumo feito à minha maneira de João 17, apenas focado numa parte, mas devemos ler a oração toda, João 17 todo, obviamente, para termos o contexto, para termos tudo mais visível, tudo claro. Eu aqui vou ler apenas o resumo, como faz sentido para mim, faz sentido para mim, também pode fazer sentido para alguns irmãos e algumas irmãs. Peço, Pai Santo, pelo poder do vosso nome, o nome que me destes guardai-os, para que sejam um, guardai-os para que sejam unos, assim como vós e eu somos um. Assim como vós e eu somos unos, e peço que todos sejam um, e peço que todos sejam unos, como vós, meu Pai, estáis unido comigo, e eu estou unido com vós. Que todos os que creem, também estejam unidos a nós, a natureza divina, a natureza gloriosa, que vós me desteis, eu a reparti com eles, a fim de que possam ser um, a fim de que possam ser unos, assim como vós e eu somos unos. É maravilhosa, profunda, é talvez o texto mais profundo de toda a Bíblia, convém entender bem, claro que puder-se ir, provavelmente, falar uma vida inteira sobre esta oração. Eu vou apenas dizer aquilo que entendo, aquilo que atingi. Assim o Senhor esteja comigo. Aqui é um, apenas um. Neste espaço temos amar a Deus, sobre todas as coisas, as coisas estão aqui fora. Aqui não há coisas, aqui só há amar a Deus, sobre todas as coisas, tudo o que está fora. É esta a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. A paz, a palavra paz, na verdade, é completo. O que é ser completo? Quando nós estamos a amar o Senhor, temos a tal união. Estamos unidos. Aí estamos completos, aí temos a verdadeira paz. A paz que Cristo deixou para nós. Quando usamos um pensamento funcional para a nossa vida, usamos pensamentos todo o dia, até toda a noite, pensamentos, imaginações, tudo isso, estamos fora da unidade do Espírito. Manter a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Como é que fazemos estes pensamentos virem para dentro? São pensamentos que não podem estar fora de Deus. Não podem estar fora da missão que nós temos. Somos cristãos. Divulgamos a Cristo. Divulgamos o caminho. Divulgamos a fé. Ajudamos todos os outros. É assim que trazemos os pensamentos para dentro. Conectar. Conectar. Muito importante. Conectar. O foco no Espírito. Porquê? Porque aqui estamos em Espírito e Verdade. Só existe aqui Espírito e Verdade. Só existe amar o Senhor. Quando nós temos os nossos pequenos pensamentos de nossa vida aqui dentro, estamos no foco. Porquê? Porque estamos a fazer tudo como uma oferenda ao Senhor. Como uma oferta para o Senhor. Aí estamos unos. Somos um. Aqui estamos aquilo que se chama divididos. Duplos de mente. Aqui é o mundo. Estamos cá fora. Divididos. O passado. O presente. O que gostamos. O que queremos. O que não queremos. Aquilo que nos perturba. Aquilo que nos assusta. Aquilo que desejamos. Aquilo que queremos. Aquilo que perseguimos. Aquilo que fugimos. É infinito. Mas só há uma unidade do Espírito. Amar. Conectar o foco. É uma concentração. Conectar o foco. Breve. Para quê? Para não estragar a concentração. Isto chama-se firmes no Senhor. Isto chama-se a rocha firme. A rocha firme é imóvel. Imóvel no quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando amamos o próximo. Se amarmos o próximo. E estivermos desconectados de Deus. Estamos só a amar o próximo. Mas se amarmos o próximo. E estivermos desconectados. Estamos a amar o Senhor sobre todas as coisas. E a amar o próximo. É isto que é ser cristão. Espero que seja uma realidade para todos nós. Para todos vós. Assim seja. Em nome de Cristo Jesus. Em honra de Cristo Jesus. Em honra do Senhor. Pai Santo. E em honra do Espírito Santo. Santíssimo do Senhor. Assim seja.